Eu acredito muito na nutrição com base no alimento, com base na comida, né? Então, assim, a gente vai atingir objetivos estéticos ou de performance, alimentação, treino e o sono, o descanso. Só que a gente está num... Eu considero que a gente está com uma sociedade doente, né? E eu acho que as mídias sociais, elas estão, diria, talvez elas sejam a causa disso, né? A gente não sabe usar as mídias sociais. Os jovens, hoje em dia, veem tudo ali e acreditam como sendo uma verdade absoluta e a gente acaba estereotipando corpos e estilos de vidas como se fosse o ideal esteticamente. Sendo que nem tudo que esteticamente é bonito a olho nu significa que é saudável, né? Então, a gente tem uma questão que a gente pode estar com uma estética que é o padrão da sociedade, mas não estar saudável. E a gente pode estar com uma estética fora do padrão da sociedade e estar saudável. E que padrão de sociedade é esse, né? Quem botou que o magro, o forte, o ideal? Então, realmente, assim, está muito doente. Eu vejo cada vez mais jovens entrando numa bolha de que precisam atingir uma coisa, mas, enfim, falando de anabolizantes, dentro disso, acabou entrando como sendo um meio rápido e a sociedade, enfim, de maneira geral, a gente quer sempre o caminho mais fácil, mais rápido, mais cômodo de chegar no fim, né? De chegar no objetivo. E o anabolizante entrou aí dentro dessa linha. Há pouco tempo, meses, saiu pelo Conselho de Medicina a confirmação de normas de que o anabolizante, todos os tipos de anabolizantes, eles não podem ser prescritos para nenhum fim estético ou de performance. Existem, sim, situações que a gente pode usar, mas diagnósticos de, eventualmente, algumas doenças, algumas anomalias que existem, algumas que precisam, sim, do uso de anabolizante, né? Enfim, eu posso até citar, tem um hipogonadismo, que é quando a gente não desenvolve as gônadas, seja o homem ou a mulher, tem micropenia fetal, caquexia, que é quando é uma doença, é uma queixa que a gente perde muito peso de massa muscular. Então, existem cenários que a medicina pede o uso de anabolizante e aí tudo bem, né? Ele vai vir, a gente vai agradecer por ele existir. Mas, para fim, estéticos e ou de performance, que era o que estava acontecendo demais, está acontecendo demais, é completamente vetado pelo Conselho de Medicina. Então, assim, profissionais que prescrevem isso, ele não está sendo nem profissional. Então, eu sou, enfim, radicalmente contra, para fins estéticos e ou de performance, mas entendo que tem cenários que precisam, que não é a performance nem a estética. Gente, vamos malhar, vamos comer, vamos fazer por onde, vamos entender que é um processo de início, meio e fim. Bem legal esse episódio com a Karen Susman, que é nutricionista do time Sesc RJ do Flamengo, o vôleibol feminino. O episódio completo está aqui no canal do YouTube Sesc RJ. Para você não perder nada, dá um pulo lá e assista tudo, hein? Um abraço, valeu!